ANSEL Norma EN 388, atualização regulamentar da ANSEL. Bem informado, bem protegido, bem à frente. Saudações! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre novos e importantes desenvolvimentos a respeito da Norma EN 388. A partir do próximo ano, a União Europeia vai implementar revisões profundas da Norma EN 388, desde sua adoção há mais de 20 anos. O protocolo de teste melhorado é o resultado de novos padrões, e vai permitir que você escolha com mais precisão a melhor proteção para as mãos com base em métodos de teste mais rigorosos e padronizados. Na ANSEL, nosso trabalho é manter você bem informado. Nossos representantes comerciais entendem o que as novas normas exigem e como os testes mudaram. Você pode confiar em nós para manter a sua força de trabalho bem protegida e garantir que sua equipe tem a luva certa para o trabalho certo. Eu garanto que a ANSEL está muito à frente. Nossos times de desenvolvimento estão trabalhando com empenho e rapidez para cumprir os padrões da EN 388. Nosso objetivo é tornar essas iniciativas regulatórias complicadas muito mais fáceis para você. Obrigado. Esta norma técnica para luvas de proteção contra riscos mecânicos foi publicada pela primeira vez em 1994 e garante que essas luvas estejam em conformidade com a legislação de EPIs. Até hoje, nenhuma mudança significativa havia sido feita. No entanto, nesses últimos 20 anos, as luvas passaram por uma série de evoluções, com inovações em materiais e revestimentos. A norma precisava ser esclarecida no mercado e houve a necessidade de unificar todas as luvas a uma metodologia de testes comum. Em algumas técnicas de teste, alteramos determinados aspectos, por exemplo, na resistência à abrasão. A principal diferença é o material abrasivo. No passado, tínhamos um material abrasivo cuja qualidade de produto não podia ser garantida pelo fabricante que fornecia o abrasivo. O novo papel abrasivo Clean Spore vai fornecer resultados de testes mais confiáveis e consistentes. Isto garante que todas as luvas sejam classificadas de forma coerente e precisa. Uma área específica da luva é cortada e posicionada num disco que gira por um período de tempo. O nível de desempenho é registrado pelo número de círculos indicados numa escala de 1 a 4. Testes mais profundos precisam de mais detalhes. Então, temos mais explicações sobre como fazemos os testes. Então, essa é a principal diferença nos testes de abrasão. Depois, se olharmos os testes de resistência ao corte, as principais mudanças são para as luvas, altamente resistentes ao corte. Vemos isso nos testes preliminares para luvas, cuja resistência ao corte é muito elevada. Você pode fazer o teste de resistência ISO para ter a variação da sua luva. Então, irá obter um valor novo e adicional na descrição completa da luva. Para o método de teste EN ISO 13997, uma área específica da luva é cortada e presa à máquina de teste de corte. Foram definidos seis níveis de desempenho, que serão usados quando a lâmina do teste ficar sem corte. Para a proteção contra impacto, será introduzido um teste que aprova ou reprova as luvas. As luvas aprovadas terão a letra P na sexta posição dos níveis de desempenho. Lembre-se que os testes são feitos num laboratório. Então, a realidade será diferente. Logo, é importante ter em mente que existem outras influências, como, por exemplo, sujeira e condições climáticas que não podemos testar no laboratório. Então, é muito importante termos as valiosas informações dos especialistas na indústria que sabem qual luva é a melhor para você. Resumo das principais alterações à norma EN 388 1. Abrasão Um novo papel abrasivo será usado nos testes. 2. Corte O novo ISO 13997 exige um quinto nível de desempenho com letras de A a F quando a lâmina ficar sem corte no teste ou um X quando a luva não for testada na máquina ISO. 3. Impacto Método de teste aprovado ou reprovado para áreas que oferecem proteção contra impacto. 4. O pictograma EN 388 pode apresentar até seis níveis de desempenho. EN 388 A, B, C, D, E, F, padrão EN 388 2016 A nova norma proposta irá unificar todas as luvas de proteção contra riscos mecânicos a uma metodologia de teste comum. EN 388 A, B, C, D, E, F, padrão EN 388 A, B, C, D, E, F, padrão EN 388 A, B, C, D, E, F, padrão EN 388